Vou comprar aqui um picolé aqui na mão de um amigo. Bora lá, picolé aí. Tem o que é de que? Tem tapioca. Tem de cachaça? É. Tá incentivando, né não? Aí o caba quer parar, o caba vai e mexe, né? É, tapioca, goiaba. Sim, esse daqui, esse daqui que tá... Tem a casa que é quanto? É R$2,50. E esse daqui é quanto? R$2,50. E esse daqui? R$2,50. Me dá desse daqui de R$2,50. Você quer? Tem de que? Leite condensado, chocolate, morango. 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 O que é? Hã? O que é que? Coco. Rapaz, acabou. Não, me dá isso aí, isso aí. Isso aí é o morango aí. Isso, morango, muito bem. O que é que é um? O que é um? Eu não vou ficar neném ali, né? Primeiro.